Oi gente, tudo bom? Vai começar mais um vlog, então fica aí! Pronto, banho tomado, barba feita, agora vamos começar os processos. Eu estou com um convidado especial aqui hoje. Olá, eu sou o Ricardo dos Anjos e eu sou o cavalo da Elma. Ela é a minha amiga Elma e hoje a gente vai para onde? A gente vai assistir a Sasha Velour. Sasha Velour aqui no Cine Joia, então fica aí e observa tudo que a gente tem muita coisa pra fazer, né Bium? Bixa, bota coisa nisso. A gente tem que virar mulher hoje ainda. Vamos fazer de tudo pra conseguir, né? Minha amiga já é toda feminine, assim, agora eu sou um pedreiro, mas a gente se choça. Então vamos lá. Agora estamos aqui, escondemos já a sobrancelha e vamos começar a fazer a make. E aí, Ricardo, o que a senhora está pensando em fazer nesse dia tão especial? Bem, quero ficar bonita. A senhora vai com um vestido bem longo preto, né? Vou com decotão, pô de peruca loira, e aí eu quero fazer uma coisa assim muito garota. E eu quero ir bem Kardashian, então eu vou usar meu próprio cabelo, inclusive eu fiz uma votação lá no meu Instagram, então meu Instagram é esse aqui, se você está perdendo essas votações, todos esses babados, me segue lá no Instagram pra não perder mais nenhuma votação e mais nenhuma dica. E o povo escolheu e decidiu que eu vou com o cabelo de verdade, então eu vou com meu cabelo bem Kardashian, não sei ainda o que eu vou fazer de make, mas quero fazer uma coisa bem Kardashian, então hoje o meu briefing é Kardashian. Vamos ver se vai dar certo, né querida, porque o rostinho já não ajuda, né? Olha, gente, o olhinho já está feito, joguei um vermelhinho, um brilhinho na pálpebra, fiz um de Elenia Nations e ó, desguia, querido. Eu sou muito Masterchef, fiz batatas rústicas. Conta pra gente, Ricardo, como é que você começou na sua vida de drags, queens, faz muito tempo, faz pouco tempo? Bicha, faz muito. Eu hoje tenho 45 anos, mas eu comecei a me montar com 13. Com 13, bicha? É, eu morava em Nova Iguaçu. Você era precoce. É, e eu comecei a sair de casa, porque me descobri gay muito cedo, e aí eu ia pra boate, e na boate tinha as bichas que se montavam. E eu fiquei alucinado, a primeira vez que eu vi, né, gente, que eu falava, como assim, isso tudo é homem, né? Tipo, é. E aí comecei a me montar, pegava as coisas da minha irmã, pegava as coisas da minha mãe, dava meus truques. Que ano era isso, 80? 87. Eu nasci em 88, vim. É. Tem hora eu já tava montando, nem tinha nascido ainda. E aí eu me montei sem parar, até meus 25 anos. Olha. Fazia show no Rio, pagava conta vestido de mulher. Fui contratado da Leboy, quando a Leboy abriu, fazia show de quinta a domingo. Ah, então a senhora trabalhava real com drag. Trabalhava real. A gente fazia show no Boêmio, no Casanova, na 1140, fazia show de rua, festa junina, rodava. E era uma época bem diferente, né, Bill? É, era porque era tudo mais difícil, né? Assim, não era aceito, ninguém entendia que isso era arte, trabalho. Era putaria na época, tipo, essa é putaria, viado, vestido de mulher, PEM, porrada. Mas eu, nem confiança, trabalhava de dia e me montava de noite. E às vezes eu ia pro centro da cidade me montando dentro do trem, me maquiando no trem, me montando no trem, pra chegar lá, porque acabava tarde. Tinha que chegar lá já meio pronta, pra dar tempo de fazer show. Chique. Hoje em dia as bichas estão revolucionárias fazendo isso, né? Nada de revolucionária, querida, tá? Isso aí a gente já fazia, ó, incansável. Eu sou da época de Luisa Gasparelli, Andreia Gasparelli, das Bicha Bafo, Laura, Lorna Washington. Então... Verônica. Então, Verônica me inspirava, mas Verônica era de São Paulo, né? Sim. Eu era do Rio, então assim... Tinha muita diferença pro São Paulo e pro Brasil, né? Nossa, Bi! Anos Luz! Primeira vez que eu vim pra cá, que eu vi uma bicha daqui fazendo show, tipo cabelão, I Wanna Be Model, que eu voltei pro Rio, eu virei estrela. Porque eu comecei a me vestir igual as bichas de São Paulo, a fazer minhas perucas igual a delas. Eu aprendi a montar peruca com 17 anos. Não tinha essa comunicação pra, tipo, vir de lá... Não, imagina, Bi! E Youtube, não tinha na internet, viado. Não tinha nada. Que loucura, né? Não, então tipo, quem dava sorte de vir pra São Paulo por algum motivo e via essas bichas, voltava com uma novidade. Sim. E eu tinha uma coisa já com revista de moda e tal, então eu me identifiquei rápido com essas bichas. Você sempre trabalhou também com maquiagem e cabelo, né? Sempre, é. Embora nessa época eu trabalhava em salão, então tipo, era outra coisa. Outra vibe. Outra vibe, mas... Conheciou muito, tipo, na breve, essa coisa da moda. Nossa, muito, muito, absurdamente. Ainda mais depois que eu vi as bichas daqui. Aí eu voltei meio, tipo, revolucionárias. Eu falava, nossa, como ela se monta! Eu sempre, é, eu costurava, né? Eu fazia minhas roupas, eu fazia minhas perucas. Não tinha essa coisa de comprar peruca. Então eu comprava o 100% tecido e montava minhas perucas. Eu montava peruca pras lixas. E comecei a fazer as perucas lisas, igual as da Verônica. E fazer show como elas faziam aqui. Daí a coisa começou a... Essa cena começou a aparecer no Rio de Janeiro. Kakuras já me viram aí, ó, fazendo show, tá? Quem já assistiu o show da Marrocos... Marrocos era o nome, né? Já assistiu a mamãe, linda. Tá bom, querida? Música Olha, já estamos aqui nos finalmentes. Tô escolhendo minha boca, que vai ser nude. Olha essas makes, querida. Música Iado. E tu que viveu essas eras, tipo, antigamente e agora, assim, que tu vê, o que que tem de diferente? A maquiagem é completamente outra coisa, né? Na minha época a gente se montava de mulher. Aham. Hoje você veste um outro personagem, né? Você vira uma outra pessoa, assim. Eu acho mais interessante hoje. Você foi uma pessoa muito importante na construção desse meu novo personagem. Porque, embora eu seja maquiador, eu não tinha essa experiência da transformação nesse nível, assim, sabe? Aham. De pensar numa dimensão de outro tamanho de olho, de outro tamanho de boca. Você me ajudou a construir essa nova personagem. Pra mim isso é muito legal, assim, interessante. Na época, por mais que o homem se montasse, se maquiasse, a gente não ficava tão diferente, assim. Ficava, né? É, mas não transformava, assim. É, não. Então, com acesso à maquiagem, tudo, informação de YouTube, do povo compartilhar, né? Sim. Muda tudo, né? Muda tudo, muda o jeito de se ver, né? Você se enxerga e consegue ali se enxergar a outra pessoa. Eu acho muito importante essa coisa que vocês fazem de gravar e colocar num canal. Porque as pessoas têm acesso, né? A descobrir um jeito diferente de fazer. Isso é muito legal, Bi. E eu tô muito feliz que foi eu que fiz essa porra. É muito diferente a noção enquanto maquiador. Tipo, ainda mais se eu viver a vida toda trabalhando com moda. E do nada, vê uma maquiagem dessa assim, né? É outra coisa. Não, tem nada a ver. Nem todo maquiador sabe fazer isso aqui. Como também nem toda drag conseguiria, por exemplo, fazer uma make social, de moda, né? É, social, de bonita. Música Make finalizada. Agora a gente vai correr, botar o look, botar o cabelo e tudo mais. E aí, Bi, o que é só? O que é só? O que é só? Tá travada, bicha? Bi, eu amei. Amei a experiência de ter me macaquilado sozinha nessa nova jornada da minha feminilidade. Tô Kardashian, Bi. Tá mapo. Vai ficar mais mapoia pra me botar o muco. Já viemos aqui. Música Você quer cabelo? Olha, gente, estamos prontas. Cabelo de garota, só bati um baby. Só um hidratante. Só um hidratante. Só uma boca vermelha. Só um gospe. Fiz nada. Minha teta de fora. E agora a gente tá pronta e a gente vai pra onde? Cine Joyce. Cine Joyce. Cine Joyce. Cine Joyce. Vem, Carlota. Dê o seu parecer. Ó. Ó. Chique. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Ah, gente, eu trabalhava no Play Center, né? Vocês lembram da Monga no Play Center? Mas aí fechou o Play Center e eu fiquei desempregada. Agora eu estou aqui. Oi! E a calota Joaquim na pele. Olha o cabelo dela. Olha os olhos da pessoa. Modelito bonito. Olha, a gente é bem na frente. A perninha, a perninha. Nossa! Cadê essa fenda? Que tiro! Você quer a roupa! Tira a roupa! Agora eu estou aqui. Espreche. Tristezas. Tira a roupa. Tira a roupa. Tira a roupa. Tira a roupa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL